Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça declara ilegal ingresso policial forçado em residência sem investigação prévia e mandado da Justiça. A realização de diligência baseada apenas em denúncia anônima e sem mandado judicial caracteriza violação inconstitucional de domicílio e por isso foi considerada ilegal pela sexta turma do STJ. O caso analisado pelos ministros envolve a entrada forçada de policiais em uma casa em São Paulo para apuração de crime de tráfico de drogas. Com o entendimento da turma, a prova colhida no local, cerca de 12 gramas de cocaína, foi considerada nula e as duas pessoas que haviam sido condenadas por tráfico absolvidas. As duas pessoas que estavam na residência foram condenadas em primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as condenações por entender que não houve ilegalidade na entrada dos policiais, tendo em vista que a diligência teve origem em denúncia e que os agentes viram a manipulação da droga antes de entrar no local, o que afastaria a necessidade de autorização para ingresso no imóvel, pois a ação teria sido legitimada pelo estado de flagrância. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que as circunstâncias que motivaram a ação dos policiais não justificam a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial e o contexto apresentado nos autos não permite a conclusão de que, na residência, praticava-se o crime de tráfico de drogas. Ao votar pela anulação das provas e absolver os réus, o ministro também apontou o recente precedente da sexta turma, no sentido de que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as razões que justifiquem a diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, que não podem ser objeto de simples desconfiança da autoridade policial. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e negou o agravo regimental.